Se você já tem aí o seu método de perculação ou então o de infusão e agora decidiu migrar para os híbridos para compor aí a sua bancada de café, mais específico a Aeropress ou a Clever Dripper, esse vídeo é para você. E hoje nós vamos fazer um experimento, um comparativo lado a lado do que eu já queria fazer aqui há muito, mas muito tempo, para a gente tentar entender se usando a mesma receita na Aeropress e na Clever, será que traz uma bebida parecida ou será que tem um melhor que o outro? Sério, estou muito na dúvida e obviamente eu precisarei fazer esse experimento às cegas porque eu sou muito tendencioso a gostar mais da Aeropress, então não seria justo. Mas se você que me acompanha aqui não tem muita ideia de o que são esses métodos, vou tentar explicar brevemente para vocês, a Aeropress eu tenho um review completo dela aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, da Clever eu não tenho, mas lá no meu Instagram, Piradas por Café, tem vários vídeos que eu falo sobre diversos aspectos sobre ela. Mas então aqui rapidamente, a Aeropress é um método americano mesmo, criado pelo Alan Adler, que é um sócio de uma empresa de brinquedo, e ele criou aqui essa peça que parece mais uma seringa que faz cafés e ela é muito conhecida pela sua versatilidade, dá para você fazer muita coisa aqui, inclusive um café mais concentradão com perfil próximo de expresso. E ela ficou tão famosa que hoje já tem um campeonato mundial só para ela, e no Brasil também. Então ela é feita com esse plástico super resistente, que não tem diferença de troca de temperatura muito brusca. Aqui você tem o seu porta-filtro, onde você vai colocar o seu filtro, vocês vão ver no vídeo quando for preparar o café. Tem dois métodos de fazê-la, que é o método invertido, que é o que a gente vai fazer hoje inclusive, que você coloca o café aqui, água, deixa a infusão, fecha pelo tempo que você quiser, depois você vira no seu recipiente e aí sim você pressiona o êmbolo. E o método tradicional, que é esse aqui, que você coloca em cima do seu recipiente já com o porta-filtro e o filtro aqui embaixo, coloca a água, mexe, deixa a infusão e depois você encaixa o êmbolo para fazer a extração de fato. Já a Clever Dripper, que é esse método originário ali em Taiwan, que tem esse nome que vem do inglês que significa inteligente, justamente por você mesclar a infusão com a perculação. Então primeiro você vai colocar um filtro de papel aqui, tipo esses de melito que a gente está acostumado, coloca ele aqui, escaldo normal, café e água, deixa a infusão pelo tempo que você quiser. E aqui vocês vão ver que tem uma válvula, que depois você coloca a água e ela não libera o café. Então quando você coloca no recipiente, ela aciona e aí sim libera o seu café. E aí gera a tal da perculação utilizando ali a gravidade. Então percebam que são métodos com ideias muito parecidas, né? Por isso são chamados de híbrido. Mas a questão é, será que fazem o mesmo perfil sensorial de café? E vocês já devem estar pensando aí que tem uma diferença sim entre elas muito aparente, que é a utilização da pressão na Aeropress. E essa pressão sim, ela interfere no sabor do seu café, porque quanto mais pressão você aplicar, mais a água extrai componentes do seu café, componentes de sabores, né? Assim funciona o expresso, por exemplo. Então você precisa controlar bem isso pra você ter essa variável fixa no momento de fazer café. E pra não deixar um jogo injusto, cara, quando eu for fazer a Aeropress, eu vou deixar apenas o peso do meu braço, o peso da minha mão, não vou fazer muita força pra exercer o mínimo de pressão possível pra gente tentar entender qual a diferença sensorial ali entre eles dois. Será que por aqui ser um papel menor, menos quantidade de papel, vai afetar a bebida? Não sei. Vamos ver. E, como eu falei, vai ter que ser um teste às cegas. Então já pra deixar a receita pra vocês, vou usar a mamagem média fina em ambos, 15 gramas de café pra 200 ml de água. Deixarei por 1 minuto e meio, e em 1 minuto e meio eu vou tirar a tampa, quebrar a crosta, pra poder fazer com que esse café que subiu volte pra extração em toda a sua água. Depois eu espero até chegar em 2 minutos e meio, e aí sim eu inicio a extração. No caso da Aeropress, virando e apertando o êmbolo. No caso da Clever, colocando em cima do recipiente. E aí a gente vai ver também o tempo de diferença entre uma e outra. Porque isso, com certeza, vai afetar o resultado final de sabor na xícara. E aí a gente vai avaliar aroma, corpo, doçura, acidez, amargor, tudo que tem direito pra gente poder entender aí se tem um melhor ou não. Então bora pra bancada fazer café. E aí a gente vai avaliarключos. E aí a gente vai avaliar But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you You Of you Of you Of you All my friends keep on saying That I'm better off alone They don't know what it feels like But I do So you Faded out while I watched it Them obsessed with myself Wanna hit the reverse And what's broken Can we be strangers Against our friends Like a moaning So What's so bad about that So what would you follow Então vamos lá galera A esposa já meio que embaralhou aqui Como são só duas amostras Fica meio que Difícil em baralhar né Mas o importante é que a gente Tire meu psicológico de jogo E meio que traga uma confusão Não consigo saber qual é qual agora Isso que importa né A gente poder fazer uma degustação sincera aqui Então só pra vocês entenderem O que eu fiz objetivamente aqui Eu parei a extração da Aeropress Quando começou a fazer aquele barulhinho de ar Não sei se vocês sabem qual que é Mas porque se você continuar pressionando Pode ser que vá com postos Além daqueles extraídos na própria infusão E a pressão faça diferença Então eu não quero que a pressão interfira tanto aqui Pelo menos é esse o plano, né? E na Clever, assim que apareceu a cama do café Eu interrompi a extração também 3h17 o tempo de extração da Aeropress E aqui já apagou, mas da Clever foi 3 e 3, beleza? Então vamos lá, começando aqui da esquerda pra direita Com o aroma Ó, o aroma desse da esquerda Ele tá um pouco mais frutado Você sente uma macidez no aroma Que esse aqui não tá aparecendo Então já no aroma identifiquei aqui algumas diferenças Agora vamos pra degustação de fato Macidez gostosa, bem levinho Esse aqui tá bem mais encorpado E com uma acidez um pouco menor Tá com uma doçura mais acentuada Eu nem vou tomar muito pra não correr risco de conseguir ler a letra lá embaixo Questão de gosto Gostei mais do da direita Justamente por conta disso Ele ainda tem uma acidez que dá aquela salivada Aquela salivação Tem uma doçura alta que me agrada muito E esse corpo um pouco mais pesado do que esse aqui Esse aqui não é ruim Longe de ser ruim Mas eu acho que pro meu dia a dia Que eu preferiria esse da direita Tá? Então vamos ver qual é qual Ah, qual eu chutaria Eu chutaria que o da direita é o da Aeropress Porque na minha cabeça eu gosto mais da Aeropress do que da Clever Então... Mas assim, eu chutaria que é da Aeropress Mas também não só por isso Pelo fato de Mesmo que eu não tenha colocado muita pressão Eu ainda acho que na Aeropress vai ser um café mais encorpado do que na Clever Então vamos ver Então da direita Aeropress Da esquerda Clever Então deveria ter um Czinho aqui E não tem Errei Feio E cara Clever, cara Que Excelente Ó Falando que é só de pena do nada pita Que surpresa boa Caraca Até conferir Gostei demais Então a gente quebrou aí Uma Uma crença que eu tinha Que eu achava que ia gostar mais da Aeropress Bom demais Gostei do experimento Se vocês forem fazer Comente aqui embaixo Comente o que vocês acharam também Valeu